7 horas e 36 minutos agora, olha, brigadistas trabalham desde sábado para controlar um incêndio numa área rural de Mercedes. Mercedes fica no oeste do estado. Ô Fidel, como é que está a situação por lá no momento, porque foi um incêndio que preocupou e preocupa ainda, não é? Preocupa sim, Riva. Brigadistas ainda atuam naquele local. Hoje, devem usar aquela estratégia de fogo contra fogo. Os brigadistas falaram que vão criar pequenos focos de incêndio controlados para controlar o incêndio maior. Esse fogo começou ainda no sábado à tarde e começou a tomar uma proporção maior à noite e no domingo, por conta do clima seco e do muito vento também nesse fim de semana aqui na nossa região oeste do estado. Ainda não se sabe ao certo o tamanho da área atingida, mas lavouras também já foram atingidas por esse incêndio. Por isso, brigadistas do Corpo de Bombeiros da região, da Itaipu Binacional e os próprios agricultores ajudam neste combate ao incêndio lá nesta área de Mercedes, uma área rural lá da cidade, Riva.